Oi, bom dia gente, tudo bem? Então, eu tô na rua, né? E só mais um pouquinho, chego em casa e hoje vai ter o sorteio, tá? Aí vocês vão colocar o nome embaixo, né? Tudo certinho, tá bom? Então daqui a pouco eu tô chegando em casa, tá bom? Então até daqui a pouco, tchau! Eu vou falar pro Fê, mostrar um pouquinho a minha rua aqui, tá? Tá onde eu tô. Ou é alguma coisa? Que? Alguma coisa. Aqui já tá pertinho de casa já. Será que a imagem tá boa? A gente tá gravando em 4K agora, até os vídeos que ela tá fazendo. Aí vocês falam pra gente se tá boa a imagem, o som. Dá a opinião de vocês depois. É, essa aí durante a noite. Depois a gente vai mostrar durante o dia. É, durante a noite a imagem fica meio ruim, né? Mas... até... 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 daqui a pouco.